Eu não sei o que é que vai passar, a dor que vai virar Meu coração se prepara e assim vai, tiguita Tiguita, 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 tiguita Tiguita, tiguita, tiguita Tiguita, tiguita Micaela, Micaela, que tu tienes alma mía Micaela, Micaela, que tu tienes alma mía Eu não sei o que é que vai passar, quando eu tenho caminado Meu coração se prepara e assim vai, tiguita Tiguita, 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 tiguita Tiguita, tiguita Tiguita, tiguita, tiguita Micaela, Micaela, que tu tienes alma mía Micaela, Micaela, que tu tienes alma mía Eu não sei o que é que vai passar, quando eu tenho caminado Meu coração se prepara e assim vai, tiguita Tiguita, tiguita, tiguita Tiguita, tiguita Tiguita, tiguita, tiguita Tiguita, 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 tiguita Tiguita, 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 tiguita Na OTRO Tiguito, tiguita, tiguita Um dia, caminhando, encontrei uma paleta, sentada abaixo da roça, e até este dia seca, sua linda pierna me esconde, sua risa de leventa, pantalena me abrava, não se controlava, diciéndome assim, nada depois de si nada deixou de ver, e em sua boca me puse a vivir, dame um beijo que ela me gritava pantalena, dame um beijo que seca, dame um beijo que ela me encerra, 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 um beijo que ela me encerra, dame um beijo que ela me encerra, dame um beijo que ela me encerra, um beijo que ela me encerra, um beijo que ela me encerra, E encontrei que era uma galena Sentada abaixo da noite E a ninguém tinha certeza Currindo a pierna no leitor Sonrisa de leitura A talena me falava Não se controlava Diciéndome a mim Nada de volta, nada de volta E em sua boca me puse a vir Dame um abraço que duela Leitava a talena Dame um abraço que sueña E derrame a sua terra Dame um abraço de peça Mientras baila a sua carreira E a ninguém de estrella Que não volverá Dame um abraço que duela Leitava a talena Dame um abraço que sueña E derrame a sua terra Dame um abraço de peça Mientras baila a sua carreira E a ninguém de estrella Que não volverá . 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 Pura chulada de mulheres, compadre, Pura porreita, güerita, preciosa. Um senhor vem com o vento, Que se acerque a uma mesa, Não se lhe quita os menores, Que se acerque a uma mesa, E um senhor vem com o empresário, Que se acerque a uma mesa, Que se acerque a uma mesa, Que se acerque a uma mesa, Que se acerque avas muita princesa, Que se acerque a uma princesa, Não se lhe quita Boo preparada! Um Tepachito? Ai, Tepache e eu? Para nada! Esa reina! Ui! Ela é muito bonita, ela se acarinha no mesa Quando ela se quita, ela não se abra, ela se abra, ela se abra Pô, ela não se abra, ela se abra, ela se abra, ela se abra, ela se abra Um barato de extensos, ela não se abra, ela se abra, ela se abra! Que me digam que o teu fácil e por alguma cerveza? Não, não! Essa ہめ 그것os! Não, não! Que me diga a presa, meu bem-vado! Que me diga aaurais da brincar, que me diga a brincar, que te vinhos da brincar, que te atracas a brincar una vez Outro Tepachito? Ai, não, que sei é uma piña colada, meu Vamos! Ui, si É hum playa! É hum playa! O que será? . . . . . . .